solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a discutir e votar pareceres de redação final e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase do áudio do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Projeto de lei 4.468, em barra 2017, que autoriza o Poder Executivo a renegociar as operações de crédito do autor-governador Fernando Pindamata Pimentel, Projeto de lei 4.705, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termos aditivos aos contratos firmados com a União. O autor-governador Fernando Pimentel, Projeto de lei 421, de 2015, que institui a Semana Estadual Todos Contra a Pedofilia, de autoria do deputado Fabiano Tolentino, Projeto de lei 1.018, de 2015, do deputado Alencar da Silveira Júnior, que institui o dia da conscientização contra o bullying. Projeto de lei 1.397, de 2015, Deputado Fábio Avelar, institui a Política Estadual de Incentivo ao Empreendedorismo e Desenvolvimento e Indústria. Projeto de lei 1.497, que institui a Semana Estadual de Valorização da Vida, do deputado Rogério Correia. Projeto de lei 1.583, de 2015, do deputado João Leite, que institui o dia de conscientização da cardiopatia congênita. Projeto de lei 1.821, do deputado Neilando Pimenta, que dispõe sobre o desenvolvimento de ações de atendimento e acompanhamento psicossocial às famílias das vítimas de calamidades públicas. Projeto de lei 2.067, de 2015, do deputado Elismar Prado, que institui a Semana de Incentivo à Leitura do Estado. Projeto de lei 2.800, de 2015, do deputado João Alberto, que autoriza o Poder Executivo a dor à associação de pais e amigos dos excepcionais de Alfenas. O relator, deputado Cássio Soares, a quem eu passo a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, diante da análise detida quanto aos pareceres dos projetos de lei referidos por vossa excelência, eu opino por dar as proposições à redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. Bem, colocamos em discussão, em votação, cada um por sua vez, os deputados que aprovam, permanecem como se encontram, aprovados. Os projetos de minha autoria. Então, nesse momento, eu transfiro a presidência ao deputado Tadeu Leite, a quem eu gostaria que assumisse, se possível, avocasse a relatoria dos demais projetos. Obrigado, presidente. Projeto de lei número 3.184, de 2016, dispõe sobre o selo Empresa Solidária com a Vida, autor, deputado, presidente Gilberto Abrão. Projeto de lei número 3.310, de 2016, acrescenta o parágrafo ao artigo 4 da lei número 11.396, de 6 de janeiro de 1994, que cria o Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico de Minas Gerais e dá os providências ao autor, deputado Gilberto Pereira. Projeto de lei número 3.327, de 2016, institui a Semana da Sensibilização e Defesa dos Portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais e dá outras providências ao autor, deputado João Leite. Projeto de lei número 3.561, de 2016, autoriza o Poder Executivo a fazer reverter, por doação, ao município de Manhoaçu, imóvel que especifica, autor, deputado Braulio Brás. Projeto de lei número 4.009, de 2017, institui o D-Estadual do Poeta Mineiro, autor, deputada Ione Pinheiro. Projeto de lei número 4.032, de 2017, institui a Comenda Padre Vitor, autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Projeto de lei número 4.087, de 2017, altera a destinação do imóvel de que trata a lei número 17.702, de 4 de 8 de 2008, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Alpinópolis o imóvel que especifica. Autor, deputado Cárcio Soares. Segunda discussão, também já? Segunda fase, discussão, projeto de lei 3.001. Ah, tá. Em discussão, os projetos. Em votação, os deputados que o aprovo permanecem como se encontram. Está aprovado os projetos. Segunda fase. Devolvo a presidência. Devolvo a presidência para o presidente Gilberto Abrão. Bem, então, nesse momento, nós vamos suspender os trabalhos por tempo indeterminado, permanecendo na primeira fase. Preça o caneta. Preço o churro, já, um bocado. Depois a gente avança. Está certo? Então, depois a gente já mata o que tiver que chegar aqui e já...